Oi gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês quais são os 14 utensílios aqui na minha cozinha que eu uso sempre Como eu me dei conta que eu uso sempre, porque eu não paro de lavar esses utensílios, eu estou sempre lavando, toda hora Praticamente sempre que eu vou pra cozinha eu uso eles e pra mim muitos eram itens que eu achava que era besteira usar Que era exagero ou desnecessário e hoje em dia eu vejo como facilita a minha vida e como é prático Primeiro item, fuê, esses são os dois únicos fuês que eu tenho aqui na minha cozinha, eles são de silicone Eu comprei no supermercado normal, não é nenhuma marca, enfim, difícil ou cara de achar Eu gosto muito de usar fuê pra brigadeiro, principalmente pra cremes ou pudim, que eu tenho que me preocupar pra não ficar empelotado Porque o fuê é como se fosse uma batedeira pequenininha, então a gente consegue alcançar muito mais a área da panela E sem ter que ficar sempre raspando das laterais, eu acho que o fuê é muito completo e consegue trabalhar a massa de uma forma muito legal Que não necessariamente a espátula consegue Número 2, tigelas Tigela de alumínio, tigela de plástico, tigela de vidro, tanto faz Você usa tigela pra deixar a massa descansar, você usa tigela pra mexer massa de bolo Vocês veem que as minhas massas aqui no canal eu faço tudo na mão Então assim, tanto pra deixar a massa descansar, quanto pra gente preparar uma massa de cookie Uma massa de bolo, uma massa de torta Tigela a gente sempre tem que ter Inclusive se você for fazer uma receita muito grande, é muito legal você ter tigelas de vários tamanhos Pra você já separar os ingredientes antes de você começar a cozinhar E ficar tudo bem organizadinho na sua cozinha Número 3, espátula Assim como o fuê é muito importante, também é muito bom ter uma espátula Principalmente uma espátula de silicone Sabe aquela panela de brigadeiro antiga que a nossa avó, a nossa mãe faziam Que ficava raspando com uma colher de pau e ficava sobrando um monte de brigadeiro na panela Então, com essa espátula isso não acontece mais Você pode realmente raspar tudo, a gente não perde nada da panela Além disso, ela é muito prática Você faz uma, duas, três vezes Você já tirou absolutamente tudo de uma panela, tá bom? De uma panela ou uma tigela, uma massa de bolo, por exemplo Não consigo tirar uma massa de bolo da tigela usando um fuê Vai sobrar muita massa, então eu uso uma espátula Número 4, uma frigideira grande Eu achava que eu nunca fosse ficar usando Mas hoje em dia eu uso as minhas frigideiras, essa principalmente Mais do que as minhas panelas normais Eu uso a minha frigideira grande pra refogar legumes Pra preparar alguma coisa específica que eu quero que fique salteado Porque o legal da frigideira é que a área dela é maior E é interessante que você tenha uma frigideira um pouco alta, como a minha Porque aí nada cai e não vai sujar o seu fogão Quando eu tenho uma panela um pouco menor Às vezes a mesma quantidade de alimentos demora mais pra ficar pronta Porque tem menos alimento em contato com o calor aqui embaixo Então eu gosto muito da frigideira porque ela é grandona Então principalmente quando eu tenho pressa Ou quando eu tô ansiosa, e eu sou muito ansiosa As minhas comidas elas ficam prontas muito rápido Panqueca, legumes, enfim, é muito legal Risoto, tem uma frigideira grande 5. Assadeira de fundo removível Se você não percebeu ou já percebeu aqui no canal A minha assadeira de bolo também é a minha assadeira de torta Eu não tenho, eu tenho uma outra assadeira que é um pouco maior pra torta Mas de um modo geral eu tenho feito sempre as minhas tortas aqui Mesmo ela não sendo aquela assadeira que trava de pressão As minhas massas de bolo elas não vazam Porque massa de bolo não é água, né? Elas são, enfim, cremosas Então não vaza e com isso é muito prático Porque eu uso, eu tenho só duas assadeiras Eu tenho essa e uma outra igualzinha a essa Que eu uso pra todos os bolos, pra todas as minhas tortas E eu acho muito prático E esse fundo removível aqui é muito bom Porque é legal pra gente servir numa mesa, né? Não tem que ter essa assadeira, esse aro aqui em volta 6. Um descascador Eu nunca tive coordenação pra descascar alguma coisa usando uma faquinha Eu sempre tirava muito do legume ou da fruta E o descascador te ajuda não só a não desperdiçar o alimento Porque ele tira realmente só a casca Mas também te ajuda a ser muito, ele é muito prático Ele te ajuda a ser mais rápido na cozinha Além disso, eu acho muito seguro Porque quando você usa uma faca pra descascar O seu dedo fica lá E qualquer momento pode ser que você machuque o seu dedo Então eu acho muito seguro um descascador assim 7. Uma tábua para cortes Eu sempre tive uma tábua de madeira Mas com o tempo ela vai ficando horrível, né? Ela vai ficando com umas marcas da faca Ela vai pegando um pouco de cheiro também Eu sinto que ela não fica mais tão higiênica Então já tem um tempo eu tenho usado assim essa tábua de vidro temperado E eu acho ela ótima É só ter cuidado, claro, pra não deixar cair nem quebrar Mas pra lavar é muito fácil Não fica com cheiro, não fica arriscada E eu gosto muito Eu uso sempre que eu vou cortar qualquer coisa Eu uso pra cortar às vezes até pão Porque eu não tenho uma tábua de madeira bonita pra pão Então às vezes eu uso pra cortar pão, pra cortar legumes, frutas É sempre muito bom ter uma boa tábua na sua casa Se você gostar da tábua de madeira ou de bambu, né? Que às vezes usam, pode usar Oito Uma assadeira grande e que seja baixinha Lá nos Estados Unidos esse tipo de assadeira é o que eles chamam de baking sheet Tipo uma assadeira pra assar Ela não é alta como uma assadeira tradicional E ela é muito boa porque às vezes você tá colocando alguma coisa que tá no forno E você não tem aquela altura da assadeira tradicional Que você tem que às vezes se desvencilhar com uma espátula pra pegar o que tem dentro Eu não sei se eu fui clara, mas eu gosto do fato dela ser baixa Porque eu acho que ela é muito mais prática E eu não me queimo pra retirar qualquer coisa que tá aqui dentro Ela está suja, inclusive Que vergonha Ah, desculpa, mas tá suja, tirei do forno Eu uso inclusive ela pra assar cookies Vocês sempre veem aqui nos meus vídeos Eu coloco um papel manteiga Ou então unto muito bem E aí eu coloco os meus cookies aqui pra assar Cookies, legumes Ou se eu quero colocar alguma torta Ou algum bolo que eu tenho medo que transborde ou que vaze Eu coloco a minha assadeira aqui em cima E aí, enfim, eu gosto muito de ter uma assadeira baixinha e grande desse jeito Nove Um processador Eu comprei, na verdade eu ganhei esse processador Quando a Rafa era bebezinha Quando a gente começou a fazer a introdução alimentar Que eu queria fazer sempre umas papinhas Mas eu não queria passar no liquidificador pra ficar um purê Eu queria realmente deixar uma papinha mais grosseira E eu achei que eu só ia usar pra fazer as comidinhas dela Mas na verdade é que hoje em dia eu me pego usando mais o processador Do que o liquidificador Porque eu acho que o processador ele é mais potente E ele consegue alcançar muito melhor o que tem dentro Sem você ter que ficar raspando assim nas laterais e jogando pro meio Eu acabo deixando o liquidificador pra líquidos Então milkshake, alguma bebida, algum suco especial Mas eu realmente super indico o processador Pra mim era artigo de luxo Pra mim era algo que era besteira Ou enfim, só pra programa de TV Ou a gente que trabalha a nível mais profissional Mas hoje eu vejo que não O processador é muito, muito, muito legal de ter na sua cozinha 10. Jarra medidora Acredite, eu sempre fui o tipo de pessoa Que quando eu tinha que colocar, sei lá, 600ml de água em uma panela Eu ia lá, pegava uma xícara, enchia de água Eu colocava, pegava uma segunda xícara, enchia de água E a verdade é que a jarra é muito prática Te economiza muito tempo Além de ser mais segura Porque quando você fica nesse processo sempre com uma xícarinha na mão Você vai e volta, vai e volta A chance de você derrubar água, escorregar Chegar muitas vezes perto da panela Ou mesmo quebrar a sua xícara Antes de eu ter uma jarra assim Eu quebrei muita xícara Porque eram as xícaras normais Que a gente usa pra tomar café aqui em casa E eu usava tanto a xícara pra medir Que às vezes na correria caía da minha mão E quebrava Então tenha uma jarra, não precisa ser de vidro Pode ser uma jarra de plástico Mas tenha uma jarra de vidro Colher de sorvete E acredite se quiser Eu uso essa colher pra tudo Menos pra sorvete Se você ver aqui os meus vídeos Eu tenho muita dificuldade em padronizar Bolinhos, amôndegas, cookies principalmente Então eu sempre uso essas colheres Porque aí eu consigo raspar do pote, da tigela O que tem E aí eu consigo padronizar Então eu faço cookies do mesmo tamanho Bolinhos do mesmo tamanho E eu só faço assim, ó E jogo na minha assadeira Falafel também Eu uso pra fazer com essas colheres Então se você não tem muita paciência Ou se você não tem muita habilidade Muita habilidade pra padronizar Bolinhas na cozinha Eu recomendo E eu indico muito Porque salva vidas Uma época eu perdi Essa minha colher aqui de sorvete E eu fiquei enlouquecida Porque eu não sabia Como fazer bolinhas Sem essa colher aqui Ramequins Primeira vez que eu comprei É o único jogo de ramequins que eu tenho Que é esse aqui Eu achei que era só bonito E que era pra fazer, sei lá Suflê, algumas coisas assim Mas hoje em dia eu amo E eu uso muito Seja pra preparar uma receita Pra colocar algum ingrediente Vem visita Eu quero colocar algum patê Eu quero colocar algum aperitivo Eu coloco no ramequim Ah, eu quero fazer algum flan Algum pudim Eu quero fazer algum bolinho Que vai ao forno Ou no microondas Ramequim Então ele vai muito bem No forno, no microondas Ah, é pra pôr na geladeira? Vai na geladeira Muito bem Então eu acho muito versátil Eu amo Número 13 Luvas Pra retirar coisa quente do forno E se puder De preferência de silicone Essas minhas luvas Elas são até compridas Então eu acho muito perigoso Tirar qualquer coisa do forno Com uma toalha dobrada Porque dá um susto Ou vai de mau jeito Você pode se queimar Aqui embaixo Eu acho que é um bom investimento Boas luvas pra tirar Qualquer coisa do forno Você não vai se queimar E é muito seguro E eu uso Enfim, sempre Eu não uso pano Pra tirar nada do forno Eu só uso essas luvas aqui De silicone 14 Espátula de bolo Aí você me fala Ah, mas mocinha Eu não preciso de uma espátula de bolo Pra tirar uma fatia de bolo Eu posso tirar com uma faca Sim Você pode só tirar com uma faca Mas além de eu usar Essa espátula de bolo Pra tirar uma fatia de bolo E é muito mais seguro Porque não faz o bolo Ou até o pudim Cair Porque a faca Ela é mais estreita Do que essa espátula Eu muitas vezes Uso essa espátula E posso usar essa espátula Pra alisar As laterais De um bolo Eu posso usar A faca Uma faquinha normal Ela é muito fina Se você não tem Alguma espátula maior Própria Pra alisar E fazer essa decoração E deixar o bolo lisinho Essa espátula Assim própria Ela é muito boa Ela tem a área maior Então você deixa ela assim De pé E alisa a lateral Do seu bolo Eu gosto muito Desse tipo De utensílio Que eu posso usar Não só de uma forma Mas de outras formas Assim como a assadeira Que eu uso pra bolo E eu uso pra tortas Também é muito legal Esse tipo aqui De espátula Para bolo Ou pra decorar Um bolo Uma torta Enfim Três itens Que não estão aqui Na minha lista E eu quero saber Se você sente falta Ou se eles são fundamentais Pra você Rolo Eu tenho aqui em casa Mas na maioria das vezes Eu acabo usando As minhas mãos Pra abrir uma massa Só se a massa É muito pesada Que eu uso rolo Mas eu por muito tempo Não tive rolo Eu usava as minhas mãos Ou uma garrafa grande Cortador Eu posso usar muito bem Um copo Ou uma xícara Você não precisa necessariamente Ter um cortador De verdade Pra poder fazer alguma coisa Na sua cozinha Facas Eu sei que eu posso ser xingada Por quem trabalha com cozinha Eu sei disso Eu tenho um jogo de facas Que eu uso muito hoje em dia Mas Eu não acho Que é algo muito essencial Pra você cozinhar Eu acho que você Eu comecei na cozinha Usando faca Aquelas faquinhas de serra Eu ainda uso Hoje um pouquinho Às vezes Eu acho que não tem problema nenhum Faca é um utensílio caro Uma boa faca Ou um bom conjunto de facas É um utensílio caro E nem todo mundo pode ter Na cozinha Então mesmo Hoje em dia Eu não uso com muita frequência As facas Porque eu tenho a rafa Aqui em casa Então faca grande Me assusta um pouco Eu não acho Que um bom jogo de facas É fundamental Pra você conseguir Cozinhar na sua casa Talvez seja fundamental Quando você está Numa cozinha maior Ou quando você faz algo Em grande produção Mas quando a gente está falando De cozinhar na sua cozinha Na sua casa Eu acho que você tem que usar O que você se sente mais seguro Se você se sente mais seguro Com uma faca maior Ou um jogo profissional Tenha um jogo de facas assim Se você se sente mais segura Com uma faquinha de serra Enfim Usa o que você se sente melhor Só lembrando Muito cuidado Quando a gente fala Dos utensílios de cozinha O mais importante de tudo É segurança Pra você não se cortar Não se queimar Sempre que você for cortar Alguma coisa Os dedos sempre pra cima Pra você não se machucar Sempre usar as luvas Cabo da panela Pra dentro do fogão Pra nem você Nem ninguém esbarrar E ninguém se machucar Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Eu adorei Eu estava enrolando Há muito tempo Pra fazer um vídeo assim Que vergonha Vou fazer outros vídeos Desse jeito Quero saber de você Que outros vídeos Assim Desse estilo Mais de bastidores Ou do que eu gosto Ou não gosto Aqui na minha cozinha Você quer que eu faça Pro canal Comenta Eu quero muito saber A gente se vê numa próxima Tchau